que era de quanto esse aumento da dívida pública, quanto foi destinado ao investimento. Verificou-se que no orçamento, isso é uma informação do próprio Tesouro, nenhuma despesa de investimento, carimbada com a GND de investimento, foi custeada com a emissão de títulos. Quer dizer, até aí nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos. Mas houve investimento via BNDES. Então, as emissões feitas, as emissões diretas que não passaram pelo orçamento, feitas via BNDES, de R$ 450 bilhões, elas são consideradas como investimentos. Aí, no Brasil, a maioria delas.